Conceda a palavra o Lúcio de Roberto de Lucena, PV São Paulo. Foi você. Marpa, aí você não vira, não? O Estado de São Paulo e hoje... Não, eu... Eu vi na rádio hoje, não me encheu, porque eu saí às seis da manhã, fui ao Rio... Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero nessa oportunidade ocupar esta tribuna para comemorar a decisão da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro que determinou a empresa Gol, que reintegre os 850 funcionários demitidos da Webjet. Quero celebrar com essas 850 famílias, mas quero também, senhor presidente, dizer que nós continuamos empenhados em acompanhar todo este processo que culminou com a negociação e com a compra da Webjet pela Gol, negociação que foi autorizada pelo Cade e que finalmente... Contribui nessa consolidação da afirmação de um verdadeiro duopólio em nosso país, neste setor de companhias aéreas, deputado Amauri Teixeira. Nos últimos 12 anos, o setor aéreo tem sido efetivamente abandonado à sua própria sorte. Nós estamos vivendo hoje uma explosão no preço das passagens aéreas e nós tínhamos exatamente na Webjet essa alternativa que possibilitou, sobretudo as classes C e D, de poderem começar a viajar, viajar de avião. E hoje essas classes estão sendo impedidas, estão tendo que retornar aos ônibus, porque simplesmente os preços das passagens, após a consolidação deste negócio, da compra da Webjet pela Gol, elas simplesmente explodiram. Nós estamos acompanhando, estivemos acompanhando junto ao MTE, ao Ministério do Trabalho e Emprego, as negociações com a Gol. Estamos aguardando informações que foram solicitadas à Secretaria Nacional de Aviação Civil. Nós estamos também solicitando, estamos entrando com o pedido de investigação, de acompanhamento nessa transação comercial da Gol na sua compra da Webjet. E aqui estamos fazendo, Sr. Presidente, circular uma lista pedindo o apoiamento dos nossos pares para uma CPI que pretendemos instalar exatamente, não para discutir apenas a questão da Webjet. Eu finalizo, Presidente, não somente a questão da Webjet e Gol, mas também para discutir, deputado Vaz de Lima, essa explosão dos preços das passagens aéreas em nosso país, que é um tema que deve chamar a nossa atenção, é um tema sério, e não se justifica o que está acontecendo no setor. De um lado, nós temos a sensibilidade de um setor profundamente vulnerável, e do outro lado, nós temos a ganância de empresários que se aproveitam de momentos na economia, de momentos críticos na economia, ou de situações como essa que estamos vivendo, na proximidade de Natal e Ano Novo, para elevar a patamares impressionantes os preços das passagens aéreas. Muito obrigado, Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.